Vamos lá? Vamos lá Você comeu a dieta do da cunha? Você comeu a dieta do da cunha? Caramba Betinho Você comeu a dieta do da cunha? Como você secou Betinho? Hoje ela ta seca cara Hoje ela ta seca Rapaz do céu Vamos lá Vai Sério ela secou bem Secou né Dois Vai Júlio Três Vai Júlio Só faltou a minha falta Para Júlio Engordou Vai Acho que deu ruim Júlio Ele ta gritando aqui que eu não agresi Você traz coleira? Traz coleira? Que foi? Põe pitbull na coleira Põe pitbull na coleira Põe pitbull na coleira Põe pitbull na coleira Meu Deus do céu Põe pitbull na coleira Põe pitbull na coleira Põe pitbull na coleira Põe pitbull na coleira A regra é clara Essa raça é só na focinheira Tracionada Rapaz do céu Vamo Vamo Treinar o que? Musculação? Vamo Vem pro octagon aqui Musculação A gente já montou o octagon da Aeronberg Aqui ó Não tem plano de correr ó Se correr já cai nos ferros Musculação Como é que vai ser isso daí? É luvinha, soltinho? Eu vou treinar ela O que que acontece? Já até explicando Como eu sou da grudação Eu sou do judô, do jiu-jitsu E ela ta aprendendo agora essa parte de chão Pro vale tudo E eu também não sou da trocação Mas ela que vai lutar Então eu seguro Ela bate mais Eu incomodo ela com um jab direto chute E ela tem que me segurar pra não grudar Ela não pode deixar você aproximar Grudar e botar no solo Então ela tem que me bater e manter a distância e não grudar E eu fico o tempo todo tentando grudar pra levar o todo pro chão Porque ela é de Thai Eu sou de jiu-jitsu E judô Entendeu? Então a gente vai fazer dois rounds de dois minutos Só pra... De luvinha pra entender Eu acho que eu consigo fazer Se eu conseguir empurrar ela Eu estava correndo Entendeu? Marca dois Valeu? Dá Empurra e hipnote Empurra e corre É o jeito, você é louco Bate mais dois Marcando? De neve né? De neve né? É porrada É porrada Pôrrada Chuto, chuto, chuto! chute aqui, olha isso, pode dar pode dar pode dar puxa, vai isso vou grudar, hein quanto tempo, hein? joelho, joelho pode dar já boa, pence apurado já 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 beijo 10 segundos 10 segundos na cabeça na cabeça agora na cabeça deles agora novo slogan eu eu você quer a campanha dela? você está vendo olha o parceiro, nem para pôr o caminha agora você pode descontar eu não falei que ninguém engordou? é vingante agora nós vamos fazer um psicológico agora agora a gente vai fazer um psicológico amor, chute coxa chute coxa, depois chute coxa, você quer chutar é bica que você quer dar não é soquinho ela quer só pra você sentir você oferece pra ela esquerda pra bater o gel da esquerda e o direito só 5 na moral você vai sentir 5 só tenta deixar assim como se fosse a tua cara é a tua cara que ela quer bater você vai colocar a tua cara pra bater um pouco mais do lado oferece a esquerda e a direita pode vir mais forte mais em pé vai ae pode bater força de louco encaixa pra ela vira mais em pé o outro e a e a e a e a e a e a e a e a e a a esquerda é malandra mas a direita a esquerda é malandra coloca esse aqui assim segura aqui segura aqui assim e coloca aqui e vira uma base de agachamento vai junto com o meu chute vai contra dá aquele agachamento dá uma dobradinha no joelho sobe aqui na coxa é aquele chute pra derrubar sabe aquele coxa que derruba que o cara dobra? sim quanto mais contra você for menos pega vai só na direita primeiro vamos lá cinquinhos vai isso aí pode soltar sobe mais aqui na lateral da coxa na lateral isso dejeita a luta quatro cinquinhos solta seis sete oito nove tá malha magrinha vai sair sai 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 dessa porra não filma aqui eu chamei ela de magra eu chamei ela de magrinha 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 eu falei você tá retida retida é água vai embora como duas palavras estragam tudo duas palavras Bia vem bota a mão na Bia jura para pô pelo menos agora melhorou mesmo nível mesmo nível agora eu tô contigo velho você fica tranquilo você tem eu ainda aqui nesse caso ele não é o delegado acho que ele é o advogado eu tô contigo eu tô na tua defesa fica frio fica frio com a segura só vou no jab direto e chute não vou ensinar mais nada a joelhada no saco eu não vou ensinar você jura você tem mais obrigado cara acaba com a firma você tá sendo parceiro assim porra quem tem um parceiro assim não precisa de inimigo galera ele não vai ensinar o chute pra ela no saco o resto ele vai entendeu parceiraça cara ó a mesma posição direita e esquerda esquerda ou direita treinar em casa ela vai dar um up no relacionamento vai dar um up no relacionamento vai dar um up no relacionamento ou terminar ele de vez atenção ó fazer um lift facial é um casal de fisiculturistas e assim e às vezes tem algumas divergências então além de delegado eu também trabalho com terapia de casal né nos momentos vagos eu trabalho com terapia de casal sabe aquele programa de 5 minutos isso e assim como eles são atletas fisiculturistas uma reunião com um chá às vezes não resolve uma divergência familiar em casa opa né mas a Bia agora ela vai ver uma outra técnica de descarregar às vezes qualquer tipo de divergência dentro do relacionamento meu Deus do céu todas não chute no saco não joelhada chute sim joelhada não vamos lá muita diferença agora com vocês vem meu amor fisiculturista Júlio Baristrim de saco de pancada no seu caso eu tenho que falar que você emagreceu pesando 50 quilos é 1,50 de pura Bia pesando 130 quilos e vai tomar porrada ainda que esse tamanho todo Júlio vou tomar porrada e vou ter que ficar quieto Júlio vai amor bate valeu 5 eu quero 1 movimenta vai vai 2 isso vamos 3 distância Bia bate amor 5 na favor ela não não 6 quem está dando 3 sou eu 7 vai quieto você vai aperta as costas vai aperta as costas contra a Bia 9 7 aperta as costas contra a Bia boa ele está dando 3 sou eu contrai o gluteo contrai o gluteo bota no trilho no trilho eu quero no trilho 11 no trilho Bia tração vai 12 agora explosão Bia vai foi força vixi maria ai ai não agora é da cunha sério deixa eu ir com ela ó não não calma 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 agora você você da cunha policial você já foi atacado? já várias vezes várias várias vezes várias você porque a pessoa numa situação de tumulto ela quer o clinch ó da cunha policial eu tenho uma arma na minha cintura tenho uma arma eu dessa distância aqui ó fica ai parado parado polícia não se mexe pega a minha arma estica o braço pega não pega então o que que a pessoa quer num confronto com o policial encurtar a distância porque aqui ó vem na arma vem vem na arma direto ó não tem mais arma agora a gente vai igual então a 3 metros de você eu sou um gigante a 3 metros mas você dá dois passos um passo um dois você tá na arma você tá na arma então o policial ele tem que sempre distância e proteger a arma veio pro encurtou encurtou você vai ter que tirar a arma e ir pra luta ir pra luta derrubar então por exemplo derrubar e conter mas essa situação de contato pra quem tá com a arma já é desvantajosa porque que eu preciso me agarrar com você se eu tenho uma arma aí vem uma questão você vê nessa briga de bêbado tal se no Brasil você efetua um disparo e alguém filma com o celular mesmo que o policial esteja sendo agredido o policial... isso e o policial faz o que? ele não dispara ele coloca a arma no coldre e vai pro contronto só que quando ele faz isso ele coloca a vida dele em risco porque tem uma arma que o cara pode tomar na luta corporal destravar e tirar se você tá nos Estados Unidos e o policial saca a arma dá a voz e o cara caminha um passo tiro pum acabou e o policial está 100% certo então aqui também mas tem muita análise entendeu? o policial não tem essa liberdade mas assim o policial morre quando encurta a distância nunca encurte encurtou encurtou a gente é igual encurtou a gente é igual eu sou policial você não é nada tá aqui a gente é a mesma coisa bota a mão aqui ó só estica a mão aqui nada entendi encostou do lado tinha acabado de estacionar quando eu desliguei a chave o carro encostou vai assalto certo quatro cidadãos dois armados tchau de cada lado eu saí assim tchau mão pro alto nem olhei pra trás vou ficar de costas aqui pra nem olhar pra vocês pode levar segurando a chave assim ó aí ele veio pegou a chave da minha mão levou perfeito procedimento pra vítima porque quando a vítima tenta reagir ela morre ela morre e assim é até mão né você vê você mostrou a mão porque você vai você podia gerar uma situação de confronto de conflito com criminosos se você mexer a mão é isso que a gente fala sabe mão quando você tá vindo com um carro e parado num bloqueio de trânsito eu sempre faço o que? acendo as duas luzes internas mão em cima do volante mostra a mão ninguém atira com o pé não tem tiro com o pé então o policia ele quer ver mão se ele ver mão livre tudo certo mas evitar evitar ver o que viu o confronto é derrubar e mobilizar se pegar um golpe de judô numa situação policial o golpe de judô é assim um sotogari você pega golpe você derruba aqui quando você pega uma situação de rua por exemplo você não tem kimono luta mas você vai pegar a mesma técnica por exemplo a mesma técnica o cara tá aqui enchendo o saco eu tô aqui com a arma eu vou tá discutindo com ele me movimentando eu vou buscar aqui um pouquinho de pulso um pouquinho de pulso um pouquinho de pulso o rosto o nariz aqui ó o rosto derrubei pumba derrubou vem pra cá derrubou aqui ó derrubei ó vamos fazer ó vai 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 algemada entendeu? eu derrubei aqui só girar aqui ó só esse giro ó só esse giro ó só esse giro aqui eu viro pra mão de vaca me dá outra aí se eu subir aqui ó eu tenho uma chave de braço ó me dá outra mão ela vai ter que se virar dá outra mão do outro lado vai ela vai dar outra mão pra quê? clique clique algemô algemô levantou acabou a situação mas você viu a distância que eu mantive pra derrubar? eu tô com a arma aqui eu vim com a perna só usei rosto o rosto incomoda muito a pessoa cai derrubei de longe chavei aí algema eu não fui pra isso aqui vem cá ah eu vou derrubar vou te derrubar ó a arma aqui ó ó a arma grudada nela ó a diferença disso a diferença disso pra isso aqui ó que derrubar de longe entendeu? o que eu não tenho que fazer isso aqui ó é colocar a arma perto dela por exemplo mas eu pequenininha consigo fazer isso com ele de derrubar ele assim? derruba então vem cá deixa eu tentar me derruba não segura aqui essa mão ela é tipo assim ela quer bater ó esse osso aqui ó esse osso aqui ó embaixo pra cima esse ossinho aqui ó vai pegar esse nariz dele e vai fazer a levantar e encaixar pra baixo assim ó aí ao mesmo tempo uma barreira da perna ele vai cair no rosto aí você tem que baixar abaixa a cara dele pra baixo vai caindo mas é isso não cai não dá né eu queria conseguir mas a gente vai chegar nisso eu vou passar mas você pegar um cara do tamanho do Julio menina por isso aí que eu gosto do maitai o que uma mulher deve fazer numa situação? mulher o que é mais fraco vai usar o que é mais forte então a história da bolsa a bolsa no ombro direito e a cotovelada vem pegar minha bolsa é o sonho da Bettina entendeu? bolsa bolsa é o seu sonho da Bettina bolsa mas assim ó fala a verdade cotovelada por quê? mas se ela onde está a informação Bia? olha o seu tamanho e o tamanho dele se ao invés do cotovelo você resolver botar um soco você não vai derrubar não tem potência pra isso não vai derrubar então se você faz maitai e você vê que é um dinossauro você vai esperar pra encaixar na cotovelada e encaixar a parte mais forte e joelho 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 o John Jones como é que ele fala? John Bones Jones porque ele é bom de osso você machuca sua mão sim cotovelado quem é menor é cotovelada ajoelhada menor maior cotovelo e joelho ah ele é alto salta pão cotovelo joelho é a mesma coisa joelho joelho salta 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 ele veio te grudar ele veio te grudar pega pela tua esposa você está falando sério vai tentar segurar dá uma ajoelhadinha ah ele vai tentar segurar ajoelhada entrou ajoelhada mesmo que seja grande arrebenta sim entendeu? agora se você for pro Júlio com chute normal chute normal soco de abdômen não vai nem mexer nisso aqui tem uma ajoelhada é 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 joelho é é é 80kg a mais tem 80kg a mais que você e você precisa derrubar senão ele te mata sim isso é uma situação de estupro você está andando na rua sozinha vem um cara não vai vir o Júlio mas vem um cara de 80kg ou não sei o que lá vem segurando seu pulso aqui ó vem aqui não sei o que lá cotovelada na cara cotovelada na cara joelhada maldade mesmo golpes de maldade isso é uma defesa é não mas é o que são os mais duros golpes nesse sentido porque eu estou fazendo uma compensação de força e eu não posso correr o risco pensa no estupro é os golpes mais poderosos que a pessoa pode usar são esses você tem que pensar no estupro a Bia andando sozinha aqui em São Caetano foi na padaria não tem golpe mais forte sai um cara de trás da árvore e ele fala vem aqui gatinho joelhar ó ela já sabe ele vem aqui ó vem aqui ó joelhar a cotovelada porque ela deu duas vai parar ela ganha espaço pra correr ela pode atacar ah ela luta Judo e Jiu Jitsu ela luta Thai e a gente já ensinou o Gil pra ela lembra da PM lá de Moji? ela dá uma cotovelada o maluco cai ela vai numa chave por quê? se por exemplo a Bia ou a Betina tem que pegar você e estrangular boa te derrubaram no estrangular não Bia não? você não dó muito mais difícil isso aqui Bia por exemplo ele mesmo ele me dava uma dica ele falava assim se isso acontecer você vem na maldade você deixa o cara vir pra você dar uma chave o triângulo é chave mas pra na minha opinião pra pessoa mais fraca o triângulo ainda tem corpo é articulação é articulação é articulação entendeu? ela derrubou o cara no chão na cotovelada se ela for direto na articulação e encaixar o cara não se mexe todo mundo tem medo de quebrar quando você vê que o teu cotovelo está estendido ali no limite você não se mexe se eu pegar dois dedos teus girar um isso então aonde a gente vai chegar? menina de pequeno porte cinquenta quilos baixa maitai pra joelho e cotovelo pra defesa pessoal ela tem que ter esse joelho e cotovelo cabeçina não me adianta jab direto e chute coxa não tem potência isso não é uma defesa pessoal efetiva seria funcional como uma mulher o peso dela mulher com mulher uma luta, um esporte defender a vida é porque com a mão você machuca sua mão pode ser uma menina do tamanho dela se ela for dar um soco na cara da menina ela vai machucar a mão a hora de fazer exercício de flexão já nasceu queloidezinho no pulso perfeito caiu no chão em vez de pescoço articulação chave eu estou falando uma situação de estupro estupro uma menina foi vítima uma tentativa de estupro ela treina eu dou aula de defesa pessoal então eu vou treinar você pra defesa pessoal minha defesa pessoal urbana pra você se defender de assalto se defender de tal, tal, tal eu vou trabalhar você soco chute bastante cotovelo e vou trabalhar muita chave de braço chave de pulso que são e assim, outra coisa eu não vou formar uma atleta faixa preta você dá aula de técnicas determinadas e com muita repetição pra ela ficar condicionada aquilo e tipo, se você tocar ela tocou aquilo já sai automático reflexo condicionado de defesa pessoal então as meninas acham que vão ter que fazer 10 anos de luta pra se defender não um curso de 6 meses de 2, 3 minutos por semana você tá fazendo condicionamento físico é o que ele falou de reflexo mesmo reflexo condicionado reflexo condicionado as vezes ele vem apertar as vezes ele vem apertar assim na brincadeira você já é repetição não, ela não deixa pegar qualquer coisa que você faz assim ou que eu passo o negócio ela reage é reflexo entendeu? se eu fizer um movimento de tum ela já já empurra se for no carinho ela faz assim se encaixar a mão de luta é que nem a vez que eu dei ajoelhada na cabeça dele foi reflexo mas não foi na maldade foi quando ele vem ah, o que eu faço quando ele agacha? não, tinha acabado de lutar tinha acabado de lutar tal, não sei o que lá falei, vamos guardar as luvas aí fiz assim aí fui brincar e fiz assim opa ela levantou puff que amor que amor, gente mas assim uma joelhadinha ó cara, é uma joelhadinha no coco você acha que é um porradão, Júlio? não é o joelho é muito duro ele dá uma encaixadinha aqui pega um nervo, um tendão chacoalhou chacoalhou a cabeça chacoalhou é toquezinho, cara chacoalhou, desliga joelhadão, mata mas aí fica a mensagem a gente a ideia era essa agora então com relação ao homem se tiver condição de precisar de uma defesa qual o melhor golpe? eu gosto muito hoje em dia ó se a gente pensar em MMA MMA os melhores lutadores usam que artes marciais? maitai e jiu-jitsu maitai e jiu-jitsu o tai é muito completo em cima soca e chute 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 os caras do tai ele dá um chute na mesma velocidade de um soco sabe isso aqui ó pum bateu, multou? é muito rápido e o chute é a mesma coisa que ele faz pum e volta você não vê a perna do cara subir você tá aqui tal 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 pum então você tá olhando pra um cara que não tá tai você fala vai vindo aonde? tem quatro lugares pra vir empurrada oito possibilidades tô com um boxeiro é aqui vai vir aqui no boxe tô com um cara de tai aquelas joelhadas voadoras que eles dão o john jones ele busca o cara de uma distância daqui ele dá um passo já vem ele chega na tua cabeça então em pé eu acho o maitai eu e muita gente o mais eficiente gosto muito daquele karatê do Liotumashi da Shotokan que é um karatê de defesa defesa ele sempre ele se oferece bastante aí ó eu ofereço você vê né eu ofereço mas eu já tô com o cálculo da esquiva e do contra-golpe eu acho esse karatê bem interessante com uma molecadinha o tai é muito agressivo caiu no chão é jiu-jitsu e projeção projeção judô mas demora muito pra aprender judô jiu-jitsu é um esporte mais rápido de aprender e maitai também então assim um cara de fisiculturismo que tá olhando e quer começar a aprender a lutar pra se defender procura uma aulinha de tai e uma aula de jiu-jitsu sem exagerar uma de cada por semana no máximo sem pressa tá vamos finalizar esse vídeo então eu vou fazer um ataque e você faz a defesa e me mobiliza pra aprender doutor você teve que usar isso em alguma operação? eu tive uma situação na favela em Santos ainda né tinha um cara que tinha um fuzil tatuado no peito um ladrão e a gente prendeu ele na hora que eu tava eu tinha acabado de colocar a primeira algema ele começou a gritar pra favela que eu tava batendo nele e foi entrar em luta corporal comigo eu coloquei a primeira eu, depois do delegado ele soltou a primeira algema em luta corporal derrubei ele tentou e tal encaixei o mataliano e desmaí me dá pra favela botei pra dormir não parava não parava falava para 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 não parava um, dois, três soltou aí ele ficou quietinho aí ele ficou quietinho dormiu um gotudinho chegou no foi ver o que tava acontecendo na delegacia quem nunca desmaiou eu já desmaiei muito treinando você quando você desma... é, você sabe né você acha que você dormiu às vezes oito, nove horas não acha? você tem um desmaio de três segundos três segundos e cinco no máximo você acorda e fala cara, eu tava em casa dormindo aí já veio outro abordoado né? foi onde eu estava complicado, viu? mas é isso vamos mostrar fechou? cara, o que eu mais gosto eu gosto muito de prejeção que eu te falei funciona muito pra mim funciona muito eu bato eu tenho uma monografia escrita disso eu não gosto na polícia eu tô trabalhando com um brasileiro que está descontrolado então eu não gosto de nada que tenha soco, chute pra um cidadão a não ser que ele esteja totalmente descontrolado e não tenha outra forma surtado surtado e tem que dar uma pra parar pra não atirar se não for isso eu vou bater sempre na mesma tecla algum tipo de projeção distante e a imobilização no chão tipo assim você veio e começou me atacar eu vou te imobilizar aqui na parede em pé aqui em pé é pau entendeu? é pau então eu vou pegar o bicho dele o dinossauro está vindo pra cima de mim ah não sei o que lá eu vou derrubar eu vou derrubar vai pro chão derrubar mesmo? derrubar mesmo? derrubar mesmo? pelo amor de Deus ó o que foi? é por favor vai vai cair ele vai descer derrubar? boa aqui ó derrubou o bicho joelho joelho da costela aqui ó só que aqui ele não tá bom pulso tá aqui não tá? venha venha se ajeita aí ele tem que se ajeitar tá vendo que ele tá todo fudido no canto? vem se vira vai se esgueira aí se esgueira e me dá outro braço porque eu não corro risco eu não tô sacaneando não volta pra cá ó ó ele caiu aqui ele caiu uma situação de confronto policial eu encaixei aqui primeiro primeiro eu encaixei joelho o que que é? não vira? não vira? vira só com esse pulso aqui ó só aqui ó vira tudo aqui ó então vou oferecer resistência ah que esse dinossauro não dera não, calma, calma, calma continua, mas não é verdade oferece de novo é continuação, é tração vou ficar, vou ficar, vou ficar você tá achado? aí encaixei ó, encaixei aqui ó aí foi da outra ei, olha o nome, espera aí da outra aqui ó aqui ó que o irmão adora né capaz que ele... algemou como é que ele levanta isso aqui? você tá algemado, Júlio você tá algemado não se deve, tá algemado Júlio é algemado escolha a cueca aqui, pronto não é isso não Júlio é algemado e agora? como é que levanta? não levanta o máximo que faz é isso isso o máximo que faz é giro olha como é que levanta assim ó eu vou te girar pra cá você vai levantar sem usar a mão puxa ele aqui ó aqui cabeça aqui ó vem rodando vem rodando vem rodando vem rodando levantou aí você me leva entendeu? rapaz essa aqui eu vou trazer derrubei ó, ajuda meu pulso tá aqui ó pra dentro derrubei só o pulso só o pulso pra dentro vai girando ó ó essa porra aqui cara vai traz o gampo pra mim olha lá ó dá cunha presa em dá cunha presa entendeu? aí eu pulso caraca no pulcinho doutor, e se o cara vier armado consegue desarmar ele? Afasta double tap pum pum no peito depois se mata e desarma Eficiência Eficiência é isso Se ele sacar ele me mata Sacado Alguém sacado Não tem o que fazer Não, nesse seu amor Mão Júlio, mão Você é policial, não sei que você é policial Mas eu ladrão Presta atenção na construção da socorrência Começou uma operação no Guarujá Tinha uma viatura minha na frente Tinha um cara de costas Você é policial O cara é de costas assim Fala Júlio Polícia Mão para o alto Olha o que o cara fez Ele estava aqui Morreu Morreu O que ele estava fazendo Com baseada Ele estava com baseada aqui Ele estava com o back aqui Ele muqueou Ele estava fumando Estava com o back aqui O policial falou Polícia Mãos para o alto O policial não está vendo nada Ele pegou daqui Colocou o back dentro da cueca E foi levantar a mão para o alto Virando Olha o movimento Olha o movimento Júlio Ele fez isso aqui E fez isso Um tiro aqui Mata porco ainda Um tiro bem no coração E foi do lado esquerdo O cara fez do lado esquerdo Ele fez assim Eu vi a cena Parado Polícia E o cara assim O que o cara vai fazer De repente ele fez assim Você espera E se fosse a arma Parado Polícia O cara está aqui Ele faz assim E aí É o teu filho E aí O cara conseguiu É você que perdeu Você perdeu o marido Exato Tua mãe perdeu o filho Acabou Para você acabou Não é videogame Então se você der uma chance Tem que fazer isso aqui Acabou Essa tatuagem que eu tenho aqui É a tatuagem de todos os operacionais Esse um quer dizer o seguinte Sabe quantas vezes você pode errar? Nenhuma Porque se você errar um você morre Então nesse dia Se o cara Meu policial Tivesse dado um tempo Para ver Ele poderia ter ido É um tempo que não poderia esperar Entendeu? Esse tempo custaria a vida dele Isso num movimento Você não sabe É a história que eu falo Mão Se vocês um dia Tal situação de policial De madrugada Tal Mão Mão Mostra a mão do policial Mão, luz Ó, tô aqui Ô, seu policial Ô, policial, tudo bem? Tô aqui Acordagem, luz acesa, vidro abaixado Vidro abaixado, mão Mão Tá certo Entendeu, galera? Ninguém atira com o pé Ninguém atira com o pé Curte, compartilha Se inscreva E dá cunha neles Tinta 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 Legenda por Sônia Ruberti